Meu amor é a música de meu maia, apaixonada pelas músicas, não escolhi música, aqui Meu amor é a música de meu maia, apaixonada pelas músicas, não escolhi música, não Meu amor é a música de meu maia, apaixonada pelas músicas Não escolhi música, aqui é criança Boa noite, vila velha